Não vou te prometer amor, mas prometo uma foda boa Quem mandou se envolver, com os menor vida louca O teu pai fala que não, tua chota fala que sim Então brota na favela, bravo, mas é tão bom Tua chota é tipo os cana, só procura traficante Senta, com os menor da gangue Senta, com os menor da gangue Olhando tatuado, pique envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Boca xereca, 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 Bo Ficar de quatro pra mim, que hoje eu vou te arregaçar Vou te socar, vou te socar, vou te socar, vou te socar Ficar de quatro por dois, como ela vai te soltar Vai, 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 tenta, 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 tenta Tenta, os menor a gangue 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 Não vou te prometer, amor, mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver com os menor vida louca O teu pai falar que não, tua chota falar que sim Então brota na favela, bravo, mas senta um pouquinho Tua chota é de buscana, só procura traficante Vai, 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 tenta, tenta, tenta Os menor a gangue Senta, os menor a gangue Morrendo tatuado, pique envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Toca xereca dela Toca xereca, toca xereca, toca xereca dela Toca xereca, toca xereca, toca xereca dela Passa carinha de que tu quer dar Passa carinha de que tu quer dar Passa cara de safada Acho que eu vou te socar Vou te socar, vou te socar, vou te socar, vou te socar Fica de quatro pra mim, que hoje eu vou te arregaçar Vou te socar, vou te socar, vou te socar Vou te socar, fica de quatro pra mim, que hoje eu vou te socar Tenta, 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 tenta Tenta, os menor agangues 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 Tenta, os menor agangues